Sorrindo pra vida, que alegria estarmos juntos em mais esse dia, dia de proclamarmos o Senhor e o Jesus sobre as nossas vidas, não é verdade? Hoje é quinta-feira, a gente carinhosamente chama quinta-feira de adoração aqui na Canção Nova. O Padre Jonas, inspiradamente, nos disse que a quinta-feira era o domingo durante a semana, esse dia todo especial, particular, de encontrarmos com o Senhor, de adorarmos a sua presença na Eucaristia. E nessa quinta-feira, então, nós proclamamos, Jesus Cristo é o Senhor, é o Senhor da minha vida, é o Senhor da sua vida, é o Senhor das nossas histórias e é o Senhor da vida de alguns aniversariantes bem particulares, bem especiais, nesse dia 20 de maio. É com muita alegria que eu quero abraçar três grandes irmãos, três grandes cantores também da música católica, dentre eles um sacerdote. Hoje, fazendo 54 anos, nós celebramos o dom da vida do querido Padre Marcelo Rossi, sua bênção, parabéns. Hoje também o Eros Biondini, um grande irmão aqui da nossa música católica, aqui da Canção Nova. E ela, Salete Ferreira, que muitas vezes está aqui no Sorrindo pra Vida, mas sobretudo apresenta o programa Amor Vencerá, aqui na TV Canção Nova. Três grandes irmãos maravilhosos que eu, com muita alegria, abraço nesse dia e você, aniversariante da família Canção Nova, que talvez eu não tenha recebido ainda o seu nome aqui pra te parabenizar. Mas começa essa quinta-feira de adoração, esse Sorrindo pra Vida, parabenizando cada um desses e saudando meus irmãos aqui dessa bancada maravilhosa. O time já tá completo aqui pra que nós possamos nos alimentar da Palavra de Deus, pra que nós possamos nos abastecer nesse dia e pra que todos nós juntos possamos dizer quem Jesus é em nossas vidas. Essa pergunta mudou a vida do Padre Jonas e do Monsenhor Jonas, quando aquela leitura da Palavra do Evangelho perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Nesse dia, revestida a Senhora de Jesus, o Moçaquina do Meio, ó, já tô aqui com a minha camiseta de Jesus e aqui, ó, o meu lado esquerdo, ele que inspiradamente trouxe também esse vestuário da Canção Nova, né? Além da medalha das duas cruzes, hoje eu coloquei a minha aqui e não deixei só ali do lado da minha cama em casa, mas é muito bom estarmos juntos. Márcio, bem-vindo. Muito obrigado, Tiago, muito obrigado pelo carinho, não é? E realmente fica muito bem aí pra você esse vestuário da nossa comunidade Canção Nova. Pra aqueles que acompanham pela rádio, Tiago está vestindo hoje aqui a camiseta do nome de Jesus, na cor vermelha, não é? E eu conto aqui que sempre que eu coloco essa camiseta, eu faço também uma oração, invocando sobre mim o nome de Jesus. Você tá vendo aí que tem várias palavras sobre o nome de nosso Senhor, são palavras de Deus, que nos falam a respeito do santo nome de Jesus, quando nos diz que é o nome dele, é o nome do Senhor Jesus Cristo. Se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos e que toda língua proclame para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. E diz a palavra de Deus também está escrito ali que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. De coração sincero, em oração, a invocação do nome de Jesus salva. Por isso que eu gosto tanto dessa camiseta, porque com versículos tão curtos, ela evangeliza. Porque quem para diante de nós, olha pra ela e lê, tem resposta naquele momento pra algum drama que está vivendo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bendito seja o nome do Senhor. O nome do Senhor é santo. Nessa manhã, nós rezamos invocando o nome de Jesus sobre cada um de nós. Vem, Senhor Jesus. Participar da nossa vida. Dirigir o nosso dia. Vem, Senhor Jesus. Já coloco aqui à sua disposição a palavra de Deus, que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos do 17 ao 20. Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos do 17 ao 20. Já tome nota aí, pra que você possa acompanhar conosco esta palavra maravilhosa que Deus nos dá nesta manhã. manhã de experiência com Deus, manhã ou tarde ou noite, seja lá onde você estiver aí, pela Europa, quem sabe do outro lado do mundo, lá no Japão, quem sabe aí no Oriente Médio também, né? As horas avançam, além do nosso horário do Brasil. Quem está nos Estados Unidos, quem está na Inglaterra, quem está em tantos lugares nos acompanhando agora. É tão bom receber, né? A resposta do povo que está também, além Brasil, nos acompanhando aqui no Sorrindo pra Vida. É verdade. E, Márcio, hoje grandes nomes de aniversariantes, né? Eu achei o máximo, falei só gente boa. Que 20 de maio forte, né? Forte, coisa boa. Que Deus abençoe a cada um desses aniversariantes citados aqui pelo Tiago Tomé. Pessoas que fazem parte da vida dessa comunidade, da Canção Nova, não é? Que caminho bonito, já estamos vindo trilhando há tanto tempo, né? Nessas estradas do Senhor, na evangelização, Salete, Eros, Padre Marcelo Ross. Nesse dia de hoje, nosso abraço carinhoso e as nossas orações. Amém. Vamos aqui, seguindo a nossa bancada, aqui do meu lado direito, nosso querido sertanejo. Bem-vindo, Fábio. Obrigado, bom dia, meus irmãos. Bom dia, família Canção Nova. Vamos juntos já nessa manhã de quinta-feira, de adoração, aí rezarmos juntos, começando bem aí o nosso dia, aí com a palavra de Deus que vai ser proclamada. Que bom. Maestro Sapo. Maravilha, maravilha. Bom dia, bom dia a todos aí. Família Canção Nova. É isso aí. Bom dia, bancada. Tamo junto. Tamo junto. Bom, hoje eu vou apresentar, claro, a Val tá aqui, né, graças a Deus, nas nossas redes sociais, mas eu quero apresentar também que hoje, Val, eu trouxe a minha fofurice também, revestida de Jesus. Mas eu já abracei, já perdi a sua fofurice. É, agora ela, eu achei que ela ia ficar lá quietinha, mas ela entrou, a fofurice. Tá linda, de Jesus também. Olha só como é que Sorrindo Pra Vida ficou mais bonito. É a Isadora, gente. É a Isadora. Obrigada, querido. Obrigada, Thiago Tomé, veio aqui estar conosco hoje. Dá outro abraço na tia. Aí, tá linda. Eu já apertei ela hoje de manhã, ela chegou, não foi? Ela acompanha de casa, ela falou, papai, eu posso ir com você? Eu quero conhecer lá, bancada. E eu vejo sempre tanta fofurice vestida dos vestibulares Canção Nova, hoje eu vou colocar a minha. Aí veio junto com o papai, né, de vermelho. E veio combinando com o papai. Claro, é. Não, e ela que escolheu. Ela falou, papai, nós vamos colocar a de Jesus de vermelha e eu vou de calça preta e você também. Eu falei, tá bom. É, ela que decidiu, definiu hoje, né, filha? Ela tá toda linda ali no cantinho dela, acompanhando Sorrindo Pra Vida e lendo ali o livro. Olha lá. É, toda compenetrada. Vai lá, filha. Falta as histórias, bem-vinda aqui no Sorrindo Pra Vida. Que coisa boa, né? São as nossas fofurices. E aí você tem a oportunidade de conhecer também os filhos dos membros da comunidade Canção Nova. É tão bom quando a gente tem essa oportunidade de sentir família de fato, né? A gente, de poder conviver com os filhos e ver toda a riqueza e a grandeza da evangelização. Já que é a Semana da Família, né? Semana da Família. Isso faz um bem enorme pra nossa comunidade também, Tiago. Que bom. Essa oportunidade da gente poder conviver com os filhos de vocês, aqueles que são casados. A gente vai também, de fato, sentindo família. E a gente vai, de fato, fazendo comunhão. Porque não é simplesmente algo que se atém ao trabalho, à missionariedade, ao apostolado. Mas, de fato, a gente consegue estender nas nossas casas, nos nossos relacionamentos. Que bonito isso, né? Essa é a Família Canção Nova, minha gente. É a Semana da Família. O Tiago já apresentou. Ele tem um fofute também. Tem. Ele tem um fofute. Ele tá lá acompanhando junto com a Edilane. Ele já fica ali sentadinho já na cadeirinha dele. Ele fica acompanhando. Inclusive, ele tem os bores, viu? Tem os bores, né? Agora, engraçado, o filho do Tiago Tomé. É tão bonitinho, tão inocente ali no carrinho de bebê. A hora que você vai pegar. Meu Deus! Precisa tirar daquele carrinho. É pesadinho, hein? É pesado, pesado. É. E não é gordo, não, viu? É fortinho. Ele é grande. Fortinho. É grandinho. Nossa senhora. De sete para oito meses agora, graças a Deus. Tá lindo. Lindo mesmo. Coisa linda. Coisa linda. É a Família Canção Nova. Bom, seja bem-vindo, né? Que bom a gente poder se encontrar nesta manhã. Tiago disse muito bem. Quinta-feira de adoração. E nós recordamos a instituição da Eucaristia. Porque, de fato, Jesus é e precisa ser cada vez mais o centro da nossa vida. Então, hoje, que você possa desejar que Jesus seja o centro da minha vida. Jesus, ele não está escondido. Ele se revela a nós. Na palavra, todos os dias, mas também ele está na Eucaristia. Ele está. É ele que está ali na óssea consagrada. Então, por isso, nós temos toda essa referência, toda essa reverência, melhor dizendo. É um dia, de fato, especial para nós. Porque é o dia da gente recordar ao nosso físico, à nossa alma, ao nosso intelecto, à nossa inteligência, de que Jesus está presente conosco na óssea consagrada. O Tiago já chegou fazendo a propaganda dele, da camiseta de Jesus? Mas eu estou de lançamento, Tiago. Você está com os clássicos. Mas eu estou com a novidade. Essa daí está no brilho todo. É essa aqui, gente. É a camiseta do Espírito Santo. É uma bata, na verdade. Bata Espírito Santo. E ela tem o nome, para diferenciar da outra, pedraria, tá bom? Então, você vai encontrar ela. Porque, como o Tiago disse, está no brilho todo. Porque ela tem esses stress aqui, esses stress, sei lá como é que chama. Stress não, stress. Stress não, né? Vamos nos destraze, então, não é, gente? Estraze é melhor. E tem aqui os brilhos, assim. Nós estamos também, nessa semana, nos preparando para Pentecostes, fazendo a novena de Pentecostes. Então, fica aí também a indicação para você, que é mulher e que quer também manifestar esse desejo de ser cheia do Espírito Santo. Ela é linda, viu? Linda mesmo, muito singela, delicada. As manguinhas são branquinhas, assim, muito delicada mesmo, muito singela. Puse o blazer por cima, que vocês viram aqui na bancada, que o corajoso é só o nosso cowboy aqui, que veio sem blusa de frio. Mas o resto está todo mundo de blusa de frio, porque a temperatura caiu, ó. Deu para ver lá, né? Então, mas olha só, está à disposição para você no loja.cansaonova.com Loja.cansaonova.com Nesta Semana da Família, né? É mais uma indicação para você adquirir e presentear os membros da sua família. Por falar em família, a família Canção Nova é linda. Então, já vou abraçando aqui, vou abraçar duas pessoas. Claro, os aniversariantes, né? Mandei uma mensagenzinha no Insta lá da Salete e disse assim, amo você. Feliz aniversário. Salete, eu te amo de verdade. É uma referência para mim no Carisma Canção Nova, de uma mulher simples e ungida. Quanta simplicidade, mas quanta unção também na sua vida. Então, Deus lhe pague por isso, tá bom? Por esse testemunho que você nos dá dia após dia. Felicidades, parabéns. Parabéns ao Padre Marcelo Rossi. Parabéns ao nosso querido Eros Biondini. Felicidades a todos. Aos aniversariantes, os sócios. Eu não consigo falar o nome de todos, mas de vez em quando eu gosto até de repetir essa informação. Saiba que eu recebo todos os dias o nome dos aniversariantes. Felicidades, então parabéns a você que hoje completa mais um dia de vida. Porque os sócios são assim, 3 mil por dia, 1.200. O dia que tem pouco é estar ali na casa do 1.000, 1.200. Então, não dá para falar o nome de todo mundo. Mas recebo o nosso carinho, o nosso abraço, tá bom? Felicidades para você. Quero mandar um abraço, Tiago, para Marlene Maria e também para Flávia Carvalho. Porque elas são espertíssimas. O programa mal começou. Ontem também algumas delas já havia feito. a doação, a transferência bancária. No finalzinho do programa de ontem, nós havíamos falado da importância da sua doação. Demos aí as formas de contribuição. Então, eu quero agradecer a você que está contribuindo com a Canção Nova já enquanto o programa acontece. Deus lhe pague. Então, mais uma vez, Marlene, Flávia, a vocês o nosso abraço. E aí tem a dona Geni, ela fez a doação dela. Mas quem conta para nós essa história é a Bete. Ela diz assim, bom dia, eu sou a Bete. Sou filha da dona Geni. Ela tem 83 anos. E é também sua fofurice, viu, Val? Minha fofurice da melhor idade, né? Ela diz assim, olha, ela tem 1,50 de altura e 46 quilos. Um cisquinho, a filha dela dizendo, mas uma gigante de coração, de coragem, de força e solidariedade. Uma pequena, grande mulher de Deus. Somos de Jacareí. Eu sou sócia pelo débito automático. Coloquei meu afilhadinho, o Miguel, também como sócio Kids. E aí que entra a questão da dona Geni. Porque a Bete está dizendo assim, minha mãe estava ainda muito preocupada com a Canção Nova nesse mês. para que consiga fechar o 100%. Então ela me disse, eu quero ajudar. Mas não sei mexer com essas coisas de banco. Mas você sabe, então faz a doação para mim. E ainda me recomendou que fosse pelo Pix. Porque aqui a gente já falou que o Pix é rápido. Ela disse assim que eu ouvi vocês dizendo que não descontaria nada. E a Canção Nova receberia o valor integral. e que era para deixar, e que não era para deixar por final do mês, não. E eu disse, sim. Então eu fiz o Pix. Ela fez no valor de 20 reais, pois era esse valor que ela disse que poderia contribuir. E disse que já havia feito a doação dela desse mês. E perguntou para a filha se a Bete já tinha feito também. E ela disse assim que ainda não, mas disse que iria enviar. Segue então o comprovante da Dona Geni, que todos os dias abre a casa dela para vocês com muito carinho. Vocês são bem-vindos lá. Faz tempo que ela está esperando um alô de vocês. Então manda hoje, se possível. Alô, Dona Geni. Olha, vamos mandar um alô também. Alô, Dona Geni. Muito espontâneo, né, Dona Geni? Um abraço, viu, querida? Que Deus te abençoe. A gente faz com muito carinho. Não só o alô. Vontade mesmo que a gente tem é de lhe dar um abraço. Obrigado aí pela sua amizade. Esse zelo pela Canção Nova. Não só se comprometendo, mas envolvendo toda a família. É assim mesmo. E essa aula ainda de Pix aí, que a filha deu junto. A gente não vai nem precisar explicar do Pix hoje. Já está tudo direcionado ali. E como é que você faz o seu Pix, graças à participação aí da filha da Dona Geni, que eu não lembro do nome da filha, mas a Dona Geni, a Bete. Beijo para a Bete também. Beijo para a Bete. Alô, Bete. Olha, muito obrigada, Dona Geni e Bete. De fato, Sara é também minha fofurice, tá bom? A gente tem muitas fofurices aqui da melhor idade. E que comprometimento, que testemunho lindo. Obrigada pela preocupação com a Canção Nova. De fato, nós precisamos da ajuda de todos, sem exceção, para alcançarmos o 100% nesse mês de maio. Então, eu fico muito agradecida. Juntamente aqui com os meus irmãos, recebo o nosso abraço e o nosso carinho. Mas quem fez bonito também, além da Dona Geni, além da Dona Bete, é, olha só, é uma caravana, é a Karina. Ela diz, a Karina mandou, inclusive, ontem à noite, viu, esse testemunho. Ela diz, boa noite, meus irmãos. Eu sei que vocês vão ler só de manhã. Então, está aqui, viu, Karina. Ela diz, conheci a Canção Nova em 2017. Sou evangelizadora porta a porta e coordenadora de caravana. Com ela, fui à Festa da Misericórdia de 2017, 2018, 2019. Em 2020, paguei o acampamento, mas não pude ir, porque nós já estávamos no tempo de pandemia. Nem 2021. Mas sigo confiante e esperando o momento de voltar. A caravana não aconteceu, mas a Karina teve uma brilhante ideia de fazer conosco um consórcio para ajudarmos nos 100% todos os meses. Olha a iniciativa, hein, gente? Olha só, família. Todos os meses, 10 pessoas colaboram com o valor de 30 reais cada uma. E é sorteado no mês, faz um sorteio, e essa pessoa, então, recebe o valor de 300 reais. E ela adquire esses 300 reais em produto. Ou seja, cada uma dá 30. Aí, naquele mês, vamos supor, no mês de maio, quem ganhou foi o sorteado, entre os participantes, foi o Tiago Tomé. Vamos supor que era nós aqui da bancada. Tiago, você ganhou em maio. Ganhou 300 reais, mas esses 300 reais, Tiago, é para você adquirir produtos da Canção Nova. Então, cada mês, eles pegam esse valor e adquirem os materiais de evangelização da Canção Nova. Então, eu quero agradecer de coração. Ela diz, assim ajudamos e somos ajudados através dos materiais. Esse mês, eu tive a graça de ser a contemplada. E aí, ela mostrou o resultado, depois eu mostro para vocês, da fotinha de como foi esse resultado dos materiais de evangelização que ela já adquiriu e que já chegou lá na casa dela. E aí, ela diz, olha, a Canção Nova é um pedacinho do céu, um lugar abençoado e eu amo muito todos vocês da Canção Nova. Muito, muito obrigada mesmo pelo seu carinho e pela sua participação aqui conosco. Que coisa boa já ver todos se movimentando, porque afinal de contas, a Canção Nova conta com a sua ajuda. Olha, Valdo, o tempo que eu estou aqui na Canção Nova, eu nunca vi um consórcio, eu nunca vi essa ideia. É a primeira vez, de verdade, assim, já vi tantas iniciativas, mas essa me surpreendeu, né? Faz um consórcio ali entre 10 pessoas e depois adquirem produtos. Que legal. Eu gostei também. Para os materiais de evangelização. Parabéns, parabéns. Bonito demais. E 300 reais dá para adquirir bastante coisa. E quando pega a promoção, então, né? Pega a camiseta, as medalhas, os textos, os livros. Os contemplados, quando pega aquele mês especial de promoção, né? Fica bom, né? Fica bombado. Leva mais, né? Mas olha só, vou mostrar mais fotinhos para vocês. Aqui está uma família linda. Ela está segurando uma menininha, recém-nascida, Tiago. Olha aqui, olha que massa. Ela está com o bóri de São Miguel Arcanjo. Ela está com a dela de São Miguel e a neném com o bóri, né? Exatamente. Olha só, camiseta e bóri aqui. Lindas demais. Obrigada. É a Semana da Família Canção Nova. E vocês, de fato, estão mostrando a família aqui. É a Bruna. Ela diz, Val, gosto muito de você. Mostra a minha tia. É a Márcia. A Márcia é a tia e a Maria Helena, que estava ali nos braços dela, né? E eu vou já trazer um testemunho, mas antes eu quero trazer essa família. Porque a Luísa, ela disse assim... Aliás, a Luísa não. Foi a Jusceléia, que é mãe da Luísa e tia de duas outras meninas lindas. Que é a Júlia, Júlia Maria e a Manu. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Foi a Jusceléia que mandou. E aí, ela é mãe da Luísa e tia da Júlia Maria e da Manu. Elas estão com a camiseta da medalha. E elas falaram assim, nada combinando, tá? Aliás, não foi nada combinado. Foi providência mesmo. Um dia que se encontraram as primas. Fizeram a maior festa. A mamãe me ajudou a explicar quem é cada uma. Então, obrigada, mamãe, pela legenda. Quem tiver com a... Que tá com a Xuxinha laranja, né? Aquele prendedorzinho de cabelo laranja. É a Luísa. A Pititica. Ela escreveu bem assim. A Pititica é a Manu. E a Júlia Maria tá do outro lado. Ó que festa que fizeram por essa feliz providência, né? Não foi coincidência. Das primas. Deixa eu encontrar aqui o ponto. As primas com a camiseta da medalha das duas cruzes. As mais velhas estão com a na cor preta. E a Pititica tá ali com a branca. Coisa linda, né? As primas se encontrando e fazendo festa. Porque é Semana da Família. E na Canção Nova nós estamos com uma promoção especial pra você. Os nossos materiais de evangelização estão com até 50% de desconto. Todos os materiais nesta temática. Então dá uma conferida lá no nosso site. No loja.cancionnova.com Loja.cancionnova.com Ô Márcio. Oi. Eu vou ler um testemunho aqui. Porque o povo... Ontem você não tava. O Tiago e eu e o Sapo estávamos. E o povo queria que eu contasse novamente pra você o testemunho. Muito obrigado. Eles disseram assim. Val, é Semana da Família. E olha o que Deus tem feito nas famílias. Então conta também pro Márcio. Quero ouvir. Eu ia falar, Seu Márcio, assiste na reprise. Brincadeira. Não. Mas eu falei, eu vou repetir porque de fato é a graça de Deus acontecendo. E muita gente que talvez não tenha acompanhado hoje já vai ouvir. Então em primeira mão. Já vai ouvir novamente. Em primeira mão. De todo o poder de Deus realizado nas nossas vidas. Então vamos lá. Vou ler aqui. Ela é de Ceilândia. Cidade satélite do Distrito Federal. Vizinha nossa ali. Vizinha. Vizinha de Brasília ali. Ela diz, sou casada. E tenho três lindos filhos. Ocorre que em agosto de 2019, meu esposo resolveu ir embora. Meu caçula tinha apenas dois aninhos. Sabe aquele cuidado que o Senhor dispensa à viúva, ao órfão? Esse cuidado, ele sempre teve comigo. Nunca deixou faltar nada em minha vida. Mas ainda assim, eu acabei me envolvendo com o meu chefe. Um homem casado. Apaixonei-me perdidamente. Mas o prazer do início, logo foi substituído por uma dor profunda na alma. Mas eu não tinha forças para abandonar essa vida de pecado. Eu havia sofrido muito com a adultério do meu esposo. Foi quando nas férias, em junho de 2020, eu conheci o Sorrindo Pra Vida. Desde então, tudo começou a mudar em minha vida. Ainda no mês de junho, ouvi um testemunho de uma mulher que viveu também uma adultério e abandonou essa situação de pecado. Esse testemunho me fez chorar copiosamente, pois eu sabia que Deus estava falando comigo por meio daquela mulher. Mas confesso que ainda caí algumas vezes. Mas a cada dia, ouvindo-o Sorrindo Pra Vida, eu quis deixar aquela vida de pecado. Fui me fortalecendo. Quantas vezes saíram da boca do Márcio a palavra de Deus para me tocar? Quantas palavras me tocaram? Olha, foram inúmeras as vezes que chorei ouvindo as profundas reflexões. Graças a Deus, estou livre deste pecado já há alguns meses. Simplesmente desapareceu todo o desejo carnal que me unia àquele homem que não era o meu. Foi realmente um milagre. Mas hoje, desejo muito mais. Desejo ver a minha família restaurada. Tomei posse das palavras do Márcio no dia 30 de abril de 2021. Deus não deixa de atender uma pessoa que se determina pela salvação da sua família. Você ainda vai testemunhar a vitória de Deus na sua casa, na sua família, disse o Márcio. Sei que logo vou testemunhar, Val. E é por isso que eu ajudo a canção nova. Ela é um instrumento poderoso de Deus na vida de todos nós. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Val, por esse testemunho. Louvado seja Deus. Porque nós temos a oportunidade de ver que testemunhos geram testemunhos. Que tudo começou com forte impacto na vida desta mulher. Não foi quando ela ouviu alguma partilha nossa aqui da palavra, ou um incentivo para que alguém deixasse essa vida de adultério. Mas quando ela ouviu alguém que testemunhou ter sido libertada do adultério. Então você que às vezes acha que o que Deus faz na sua vida é algo que se restringe a você. Ou que aquilo que Ele fez por você é pequeno demais, é muito simples, é uma realidade muito particular. Você não tem ideia da força, da ação de Deus na sua vida para os outros. Quando você glorifica nosso Senhor e quando você testemunha o que Deus faz por você. Porque testemunhar é evangelizar. O evangelho é testemunho. Gente, pega os evangelhos para você ver. Eles não são teoria. São testemunho em cima de testemunho. Sobretudo São Marcos, que é o evangelho mais antigo. É o mais antigo ali dos evangelistas. É São Marcos. São Marcos, naqueles seus 16 capítulos ali, é testemunho em cima de testemunho. A evangelização se faz pelos relatos da ação amorosa de Deus na vida das pessoas. Conte, publique as maravilhas que Deus tem feito na sua vida para que os outros possam ver que Jesus vive e é o Senhor que agiu em você e vai agir em quem está à sua volta também. Que lindo isso, irmão. Não é isso, Tiago? É isso e é interessante porque nós começamos justamente assim o programa hoje. Falando tanto da experiência do Monsenhor Jonas com Jesus e vós quem dizeis que eu sou. E nós aqui estamos nessa bancada, somos consagrados da canção nova porque vivenciamos essa experiência de conversão, de mudança de vida. E que essa experiência assim também contagie a sua vida e você veja o quanto é possível ser de Deus. O quanto é possível ter uma vida nova. O Márcio ainda, por vezes, já recordou aqui um pouco da minha história. Lá no Rio de Janeiro eu fiz o Maranatá, o Márcio novo ainda, eu mais novo ainda, participando de encontros assim e abrindo o coração para essa experiência de novidade de Deus em minha vida. E por isso estou aqui, já há 20 anos na canção nova. Vamos para a frase do dia? Porque hoje é esse dia da Eucaristia e que nós possamos ter um amor ainda maior a Jesus ali presente, vivo e real. Frase de São Francisco de Sales, por isso tem os salesianos, né? São Francisco de Sales nos diz assim hoje. Só por amor se deve receber Jesus Cristo na Eucaristia, já que só por amor Ele se dá a nós. Amém. Esse Jesus que se dá a nós por amor deve ser recebido com essa mesma intensidade de amor. Que esse amor nos invada nesse dia. Vamos cantar e vamos partilhar a palavra, colher o que Deus tem pra nós. Hoje é dia de proclamar-nos o Senhorio de Jesus em nossas vidas. E esse amor que já quer te encontrar nessa manhã é esse amor que você pode experimentar. Se você profundamente, sinceramente desejar. Por isso já nessa manhã peça ao Espírito Santo. Espírito Santo me ajuda, vem me auxílio. Eu desejo ser um homem melhor, uma mulher melhor. Eu desejo ouvir a Tua voz. Eu desejo fazer a Tua vontade. Tudo isso é possível pela ação do Espírito Santo. É esse Espírito que nós pedimos nessa hora. Submetendo tudo, toda a nossa vida, a ação desse Deus que é amor. Insisto em perseguir meus desejos. Insisto em só fazer do meu jeito. Me perco querendo ser Deus meu. Escolhe mal quem escolhe só. Quem deixa Deus ser Deus ver melhor. Aquilo meus olhos não podem ver. Por isso deixo aqui meu querer. Por isso deixo aqui meu querer. Guia-me, Senhor, pra onde lhe abrover. Calo o meu querer pra ouvir o que Deus quer. Barco a vela solto pelo mar. Vou pra onde o vento do Senhor levar. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que Jesus nos diga e nos descomendimentos de Cristo. Amém. Palavra de Deus, repito para aqueles que não tiveram oportunidade de anotar. Está em Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos do 17 ao 20. Assim nos diz a Palavra de Deus. Os setenta e dois discípulos voltaram alegres, dizendo, Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. Jesus respondeu, Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei poder de pisar em cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. Nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os Espíritos se submetem a vós. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, glória a vós, Senhor. Jesus havia enviado os setenta e dois discípulos para evangelizar e tinha dado a eles a ordem de não levar nada, nem dinheiro, nem bolsa, nem uma peça a mais de roupa, nem mesmo cajado, que confiassem inteiramente na Divina Providência. Que a sua segurança fosse apenas Deus. Desafio bonito, viu gente? E os setenta e dois foram assim, na confiança do que Jesus havia lhes dito. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal, imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. E com esse envio Jesus os mandou. E é muito interessante uma coisa, quando nós formos em prática, uma ordem que Deus nos dá, uma coisa nós podemos ter certeza, Ele não vai falhar com a parte dEle. Muitas e muitas e muitas vezes, nós não vemos milagre acontecer na nossa vida, porque nós não fazemos a parte que nos cabe. Tem muita gente que diz, a gente já não vê, né, acontecer aquelas curas que se aconteciam no passado, há dois mil anos atrás, porque nós não temos coragem de fazer o que há dois mil anos atrás faziam. Impor as mãos sobre os enfermos e rezar por eles com fé, para que sejam curados. E olha quantos testemunhos tem nos chegado nos últimos tempos, porque às vezes sob o incentivo de colocar uma medalhinha sobre uma pessoa, como é aí a medalha das duas cruzes, muitos fizeram o que sem essa motivação talvez tivessem esquecido de fazer. Colocar a mão sobre os enfermos e rezar para que eles sejam curados. Porque quando nós fazemos a parte que nos cabe, Deus não falha em fazer a dEle. E diz aqui que eles voltaram alegres, admirados. Leia e me diga se essa frase não é uma frase de admiração. Senhor, até os demônios. Se não tivesse esse até aí, a gente entenderia que não havia surpresa. Mas esse até, ele reforça a surpresa que eles tiveram. Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. E Jesus diz, enquanto vocês evangelizavam, enquanto vocês levavam a palavra de Deus, eu vi pela força da evangelização, Satanás ser derrubado e cair como um raio. Gente, a evangelização destrona o demônio da vida da gente, da casa da gente, da família da gente, da vida de uma pessoa amada. Por isso a gente tem também escutado tanta transformação na vida das pessoas por acompanhar a canção nova, por acompanhar o sorrindo para a vida. Porque a evangelização destrona o mal. Por isso a gente vê uma pessoa que estava afundando no poço do adultério e como ela mesma diz, presa, prisioneira dos prazeres carnais. que ela põe em evidência ali pela sua partilha, que o motivo do vínculo de adultério que ela tinha ali contraído era pelos apetites da carne, era pelos prazeres carnais. Mas conta também que após aqueles primeiros momentos de grande prazer, sucedeu-se momentos de grande dor e tristeza. É sempre assim, meus queridos. O demônio sempre faz isso. A droga é um grande retrato das várias drogas que o demônio põe na vida da gente. Porque todo viciado em droga vai poder contar para você isso daí. A experiência primeira que se faz do uso de um entorpecente, de uma droga ilícita, é extremamente prazeroso. Por que uma pessoa se vicina na cocaína? Porque no começo é prazeroso. Na heroína, mesma coisa. LSD, crack, êxtase, maconha. No começo é prazeroso. Só que para você repetir aquela experiência de prazer, você tem que ir aumentando as doses. Aumentando, aumentando, aumentando. Chega uma altura que não importa o quanto você aumente a dose, você não consegue repetir aquela experiência de prazer. E aí você começa a utilizar a droga, porque a falta dela causa um sofrimento terrível. E aí você começa a usar para não sofrer mais, para não mergulhar mais na dor. Tudo na vida que é proposto pelo diabo tem essa característica. Entra pela sedução, pela ilusão e pelo prazer, mas lá na frente você paga um ônus muito caro da dor e do sofrimento. Mas o pior, a gente sabe que um viciado não se liberta facilmente dos vícios que carrega. Minha mãe carregou o vício do cigarro por mais de 50 anos. Não foram 50 anos passiva. Foram 50 anos renovando propósitos e propósitos de abandonar o fumo, porque ora não tinha dinheiro para comprar o cigarro, ora não gostava de estar fumando. E assim foi a vida inteira. Quantos propósitos foram lançados por terra? Porque não é fácil a libertação. Mas aí a gente ouve um testemunho como esse, que no momento de evangelização, Deus tirou toda a influência, toda a força daquele prazer mundano, toda a força daquele vício que agarrava e mantinha a pessoa escrava do pecado. Porque a evangelização destrona o mal. desaloja o pecado dos nossos membros. Por isso a importância da evangelização. Por isso a importância, quando até mesmo em sua família, você para um pouquinho para você ouvir. O evangelho que não entra só pelos seus ouvidos, mas por aqueles da sua casa. Então eles foram e ficaram embasbacados, porque eles viram como Jesus também viu a obra diabólica ser destruída pela evangelização. Eu vi Satanás que estava no alto se arrebentar como um raio, cair rápido, sem conversa, como um relâmpago. E Jesus continua dizendo uma coisa que agora eu queria que você prestasse ainda mais atenção. Jesus diz assim, Eu vos dei o poder de pisar em cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. Nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos se submetem a vós. Antes, ficai alegres, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Durante muitos anos, Tiago acompanhou em grande parte isso, porque ele era meu vizinho lá no Rio de Janeiro. Durante muitos anos, eu exerci esse ministério na prática do dia a dia, de orar pela libertação de pessoas oprimidas pelo mal, pelo demônio. Durante muitos anos. Eu era muito jovem, eu tinha ali os meus 20 anos. E as pessoas, às vezes, ficavam impressionadas, porque eram casos muito sérios, muito graves. Aqueles que eu recebia naquela capelinha lá da paróquia São Sebastião, no Rio de Janeiro. E nós vimos testemunhos de libertações maravilhosas. Mas o momento da libertação, às vezes, era dramático. E quem escutava de fora se assustava. E perguntava a mim, Mas você não tem medo? De que aquilo que está na pessoa se volte contra você? Mas o meu coração, iluminado por esta palavra, me fazia responder. A minha confiança está em Deus. Ele é o meu protetor. E nada me poderá fazer mal. Eu lembro de um dia, quando saindo ali, porque a nossa casa era vinculada à paróquia. E muita gente supersticiosa, às vezes, levava aqueles trabalhos, aqueles despachos, para colocar ali na porta da igreja. Estava fechado. Colocava na porta da nossa casa. Às vezes, para poder sair, para ir para o seminário, na época que eu estudava no seminário, era seminarista na época, eu tinha que retirar aquelas oferendas que eram colocadas ali aos ídolos, aos espíritos. E eu lembro de um dia que uma pessoa, me vendo retirar aquilo, se benzeu e disse que eu ia estar... Eu nem vou usar a expressão que ela usou. E eu sorri e abençoei. Porque naquelas coisas, ninguém tinha coragem de pôr a mão. Mas eu não estava fazendo aquilo para desrespeitar quem fez ou para provocar, seja o que for. Era a porta da minha casa. Na porta da minha casa não fica. E sem medo nenhum, tirei e joguei aquilo fora. Para aqueles que ficavam aterrorizados me vendo fazer isso, eu tenho uma palavra. Jesus nos garantiu que nada que é força do inimigo poderá fazer mal a quem está com ele. Nada vos poderá fazer mal. E veja, o Senhor acredita em nós. Deus investe em nós. Deus confia em mim e confia em você. Não pense que esta palavra é só para os bispos, é só para os padres, é só para os religiosos ou para uma pessoa que colocou a sua vida nas mãos de Deus através de uma comunidade de vida dedicada à evangelização. não mutilhe o evangelho. Não se ponha fora da graça na qual Deus te incluiu. Esta palavra é para você. O nosso batismo, gente, é também recebimento de poder de Deus na nossa vida. No seu batismo, você recebeu o quê? Você recebeu a redenção, você recebeu a salvação, mas você recebeu o poder do alto. E hoje Jesus te diz, eu vos dei poder de pisar cobras, escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E talvez você diga assim, mas isso ele deu àqueles 72 leigos como eu e você. E talvez você pense, mas essas pessoas caminhavam com Jesus, conheciam Jesus. Talvez elas conhecessem Jesus menos do que você conhece. Porque muitas delas que caminhavam com o nosso Senhor sabiam que ele era de Deus. Mas não sabiam que ele era Deus. Talvez você saiba mais do que esses 72 sabiam. Eles caminhavam com Jesus porque viam nele a força do alto, viam nele que Deus estava com ele, mas muitos não sabiam que Jesus era Deus. Só foram saber disso depois da ressurreição. Porque se ele morreu e ressuscitou, só pode ser divino. Vencedor da morte. Não pode ser um simples humano. Totalmente homem. Nós convivemos com ele. Mas Deus não só estava com ele. E foram entendendo que Jesus é Deus. Isso você sabe desde que você nasceu. Porque sua mãe te ensinou, seu pai te ensinou. Você acha que esses 72 não tinham pecados? Você acha que esses 72 não tinham dificuldades em casa? Não tinham problemas familiares? não tinham as suas inclinações? O Tiago e João foram condenados pelos 12 porque eles queriam posição privilegiada junto de Jesus. E ainda foram covardes porque botaram a mãe para poder pleitear isso para eles. E Jesus teve que chamar a atenção deles porque eles estavam procurando espaços de poder onde nosso Senhor já tinha ensinado que diante de Deus o único poder que a gente tem é de servir. Mas quando nós nos colocamos a serviço dos irmãos e de Deus até o inferno é vencido. Gente, nós temos que ter isso claro diante dos nossos olhos. E olha, Deus tem isso claro. E nós olhamos para esta palavra e vendo esses 72 na fragilidade deles destruindo o império do mal nós percebemos que nós podemos fazer coisas jamais imaginadas quando os outros acreditam em nós. Jamais imaginadas. Contei isso aqui uma vez mas conto de novo uma vez passeando ali no Congresso a volta do Congresso em Brasília o Congresso Nacional. Você já viu que o edifício ele tem uma forma como se fosse um H e de um lado você tem como uma laranja a metade de uma laranja para baixo e a outra metade de uma laranja para cima. De vez em quando as pessoas subiam no alto daquela laranja aquela metade da laranja voltada para baixo. Mas não era fácil de subir e muito menos fácil de descer. e um tio meu querendo provocar porque eu era muito pequenininho ele sabendo que seria impossível eu subir ali ele disse que acreditava em mim e ainda botou um prêmio se eu subisse. Não faça isso com criança gente. Não faça porque foi um problema porque eu sabia que a minha mãe não ia deixar. então para eu ganhar o prêmio eu tinha uma chance e essa chance precisava ser bem aproveitada. De repente quando eles viram já estava numa carreira desabalada não deu outra eu fui subindo fui subindo fui subindo fui subindo quando eu percebi que era perigoso já era mais perigoso descer do que continuar. Terminei. E para descer? Mas eu fico sempre lembrando precisei de ajuda para descer eu precisei de ajuda. Tiveram que arrumar pessoas para poder dar apoio várias pessoas apoiando para que eu pudesse descer porque era perigoso mesmo rolar de lá de cima e se machucar gravemente. Mas o desafio do tio era subir. O desafio era subir. Ganhei o prêmio teve que pagar. Teve que pagar. Minha mãe fez pagar o que tinha prometido ainda colocou o filho dela em risco mas olha que interessante eu me lembro até hoje que não foi tanto o prêmio mas a provocação acompanhada de um voto de confiança você dá conta. Gente, quando as pessoas acreditam em nós nós somos capazes de fazer coisas que nós não imaginávamos que nós podíamos. Você precisa descobrir a fé que Deus tem em você. você precisa descobrir o quanto Deus confia em você. Que Deus depositou na sua mão no seu coração e em você capacidades importantíssimas inclusive de gerar uma nova vida e de cuidar dessa nova vida que não pertence a você pertence a Ele ao Senhor. Olha nessa caminhada quantas vezes eu vi pessoas que ninguém dava nada por elas porque quando você lê o Evangelho quando você lê as cartas de São Paulo São Paulo diz para nós que Deus escolheu aquilo que o mundo rejeitou. Aquelas pessoas que são escória no mundo que o mundo despreza Deus as escolheu de uma forma privilegiada e a gente vê quanto Deus agiu no meio de pessoas de forma inexplicável através de gente simples demais gente que as vezes mal sabia falar não é que não tinha estudo mal sabia falar pessoas que não abriam a boca para nada e se tornaram grandes pregadores do Evangelho pessoas que tinham uma vida truncada passaram a ser nas mãos de Deus palavra de sabedoria para resolver o problema da vida dos outros não só tiveram a própria vida resolvida mas se tornaram grandes sábios no aconselhamento gente que foi buscada para orientação e quantas luzes Deus deu a famílias a pessoas a indivíduos por meio dessa gente simples não é eu posso dizer para você que eu sou testemunha de pessoas tímidas que são colocadas à frente da obra de Deus e se superam e vão muito bem porque saem de si você já parou para avaliar se o que falta para você é sair de si é ir ao encontro de novos horizontes é arriscar ir por onde Deus está te enviando Deus está te puxando porque olha eu aprendi a caminhar para desafios aparentemente muito maiores do que eu e penso assim se Deus está me chamando Ele vai me capacitar vontade eu tenho disposição também não tenho preguiça de estudar de aprender de trabalhar e a graça de Deus não vai faltar porque se Ele está chamando Ele vai me conduzir e nessa hora a gente se supera inesperadamente a gente vai bem porque a gente sai de si agora por que que nós não deveríamos confiar que nós somos capazes daquilo que Deus confia que nós podemos realizar por que que você acha que você não seria capaz se Deus que te constituiu lhe garante que você o é só que você só vai descobrir se você tiver a coragem de obedecer de seguir pelos caminhos que o Senhor te envia Deus colocou forças em nós que se manifestam mediante a confiança tem certas forças na sua vida que você só vai descobrir mediante a confiança você vai precisar confiar para ativar essas forças forças que se manifestam quando nós confiamos em nós mesmos quando nós aceitamos a confiança dos outros em nós não é à toa que as pessoas estão confiando em você esses dias eu dava um abraço aqui num seminarista nosso Jorge que já tem algum tempo que aqueles que vão ser ordenados o escolhem para ele se ceronear toda a cerimônia a recepção eu dizia para ele meu irmão não é à toa que você é eleito e reeleito para essa atividade não é só pela sua boa disposição mas pela sua capacidade não é à toa que as pessoas confiam em você disse isso para ele e digo para você agora essa confiança tem razão de ser talvez estejam vendo em você o que você não vê e essa confiança desperta forças em nós forças que se despertam pela confiança que nós temos em nós mesmos pela confiança que os outros depositam em nós mas sobretudo pela confiança que Deus deposita em nós quando em nossa casa no nosso trabalho na nossa comunidade se respira uma atmosfera de confiança as nossas forças são despertadas e novas forças são acrescentadas aquelas que a gente já tinha não é isso que Isaías nos diz? os que confiam no Senhor renovam as suas forças e criam outras renovam as suas forças e criam asas como as águias criam porque não tinham as forças se renovam mas ainda assim lhe são acrescentadas novas forças que são capazes de fazer aquela pessoa voar você precisa criar um clima de confiança na sua casa porque esse clima de dúvida de demérito de sempre colocar em evidência o negativo das pessoas derruba a sua família se você acha que essa crítica pesada negativa constante vai ajudar os seus filhos a se desafiarem a si mesmo não é assim não isso desanima a gente precisa corrigir o erro a gente precisa corrigir a preguiça mas a gente precisa confirmar a pessoa no caminho do bem elogiar nós não deveríamos gente terminar um dia sem elogiar alguém ô meu amigo quanto tempo faz que você não elogia a sua esposa a comidinha gostosa que ela faz a iniciativa que ela tem essa casa limpinha que ela sempre deixa esperando você aquela fronha cheirosinha ali na cama te esperando as vezes até a lingerie que ela escolheu toda bonita para estar com você para deitar ao seu lado para alegrar dos seus olhos há quanto tempo você não elogia uma intervenção que ela faz na sua vida e até te irrita muitas vezes mas faz por carinho por amor a você porque se interessa por você meu irmão oh minha querida quanto tempo faz que você não faz um elogio um reconhecimento ao empenho à dedicação ao esforço do seu marido quanto tempo quanto tempo você não elogia uma conquista que ele realizou porque aquela promoção recebida no trabalho não é somente para ele ela contempla toda a casa de vocês olha as vezes quantas coisas boas ele faz que passam despercebidos os esforços para atender as suas exigências a gente diz assim eu falo tantas vezes aí ele vai lá faz um pouquinho e depois esquece desanima não faz mais mas nem um pouquinho que ele fez foi reconhecido foi criticado ah só faz para enganar não ele tentou talvez o que faltou para ele continuar foi o reconhecimento o elogio elogio os seus filhos porque pelos seus olhos eles vão aprender a amar a si mesmos quantos pais hoje estão tratando as emoções dos seus filhos e os sentimentos de depressão e até ideias suicidas porque houve um tempo no passado não são todos tá gente mas em alguns casos foram assim em que esse amor não foi percebido e a pessoa se sentiu sem rumo na vida a nossa família precisa ser o lugar onde nós confiamos uns nos outros onde a gente compartilha a confiança como é gostoso quando a gente está ali às vezes desmotivado pensando em desistir e alguém vem nos abraça e diz eu estou com você eu estou do seu lado eu acredito em você e não acredito de longe não eu acredito de perto me comprometa e pode contar comigo que eu estou com você até o fim se você cair vou cair junto porque eu estou ali do seu lado e se precisar vou levantar a voz para te defender porque eu confio na pessoa que você não é aquele confio assim estou confiando em você vai lá se der certo eu vou atrás se você se estrepar eu dou fora não é esse tipo de confiança não esse tipo de confiança estou fora não é? mas veja para fortalecer a autoconfiança a gente confiar na gente mesmo a gente precisa despertar em nós um amor próprio você precisa se amar porque você merece ser amado você é digno de amor e Deus ama muito você e não só Deus te ama tem muita gente que te ama ainda que você não perceba uma pessoa tem menos amigos menos do que imagina do que pensa do que vê e mais do que imagina sabia? na hora em que você precisa você descobre que quem você achava que era amigo não era e você descobre amigos onde você não tinha você é amado talvez talvez não pelas pessoas que você tenha diante dos olhos ou aquelas que você queria que te amasse mas olha não importa nós estamos cercados de amor porque Deus pôs ao nosso lado quem nos ama e ele nos manda quem nós nos amemos amarás ao teu próximo como a ti mesmo não em lugar de ti mesmo tem gente que entende errado o que Deus nos manda parece que como se a pessoa entender sim ame o teu próximo no lugar de ti mesmo parece que a pessoa tem que deixar de se amar para amar o outro não ame o seu próximo como você se ama porque você também é próximo de você ninguém pode amar o outro se não amar a si mesmo se você não se amar você não vai conseguir amar sua esposa você não vai conseguir amar seu marido você não vai conseguir amar seus filhos nunca vai ter gratidão pelos seus pais pelos seus amigos verdadeiros você precisa se amar eu preciso me amar e ninguém ama a si mesmo quando não quer ser ele próprio quando a pessoa quer ser outra pessoa você precisa gostar de você eu conversava com meu filho ontem eu dizia meu filho ame o seu corpo e cuide dele porque é o único que você tem e o único que você vai ter você não achou o seu corpo no lixo e ele se cuida viu gente não era um conselho de reprovação era um conselho de confirmação você estava confirmando ele nos bons propósitos dele eu falei você não achou seu corpo no lixo para empurcalhá-lo zele do seu corpo respeite a sua saúde tome cuidado com quem você se envolve preserve a sua castidade zele por você mesmo se ame porque este corpo é o único que você vai ter não adianta você querer ter o corpo de outra pessoa você pode cuidar do seu você pode achar uma outra pessoa bonita e entender que ela é assim porque ela zelou do próprio corpo pode ir na trilha dela isso não é inveja imitar a pessoa num bom caminho em algo que fez bem de jeito nenhum é aprender com o outro você quer modelar o seu corpo pela saúde emagrecer um pouquinho ficar mais forte parabéns pra você isso é amor a si próprio agora todas as vezes que você se despreza e se deprime porque você queria ser quem você não é você está se desamando está perdendo a oportunidade de viver a sua vida ser feliz será que alguém que despreza a si mesmo é capaz de amar o seu colega será que uma pessoa que não gosta de si pode suportar os outros tem muita gente insuportável porque não se ama porque não se gosta porque está infeliz aí faz dos outros também infelizes como é possível dedicar confiança aos outros sem que você tenha confiança em você mesmo porque uma pessoa que não confia em si não vai confiar em ninguém e olha o ódio a si mesmo o ódio a si próprio muitas vezes é desembocando ali no suicídio ele é um tormento do inferno pra nós mesmos e também pra quem convive conosco então não pense assim que você não gostar de você é um problema seu não se torna um problema de todo mundo que está envolvido por amor dos seus se ame e se você tem dificuldade de se aceitar peça a Jesus essa graça que amou ao ponto de nos dar uma força espiritual tremenda como essa que nós estamos vendo aqui nesta palavra esse investimento é fruto de amor e de confiança na pessoa não é? o verdadeiro amor próprio porque tem gente que pensa que isso é egoísmo o verdadeiro amor próprio não tem nada a ver com o egoísmo o egoísmo nasce do medo por isso Jesus repreende os medrosos por isso a palavra de Deus segue dizendo constantemente como que numa cadência não tem mais não tenhas medo não tem mais porque o egoísmo ele nasce do medo uma pessoa medrosa ela é uma pessoa egoísta não é? porque ela começa a pensar sempre em si em se garantir ela quer garantir o próprio sustento ela quer garantir o próprio conforto ela quer garantir o próprio status ela quer garantir a própria autoimagem a imagem que os outros tem dela ela quer garantir a própria vida e isso deixa de ser cuidado isso passa a ser um amor desordenado a si mesmo que brota do medo o egoísmo brota do medo de levar desvantagem de não receber a atenção devida então quando eu acho que eu vou ficar desprestigiado que as pessoas não vão me amar como eu preciso ser amado que as pessoas elas não me olham que elas não não me dão o valor eu vou começando a me fechar em mim mesmo e vou querendo absorver todo o afeto que está à minha volta vou me tornando uma pessoa insustentável difícil demais então quando pela fé nós experimentamos que Jesus não abandonou o nosso não saiu do barco da nossa vida quando nós experimentamos que Deus nos ama que cuida de nós como então nós vamos odiar aquilo que Deus ama tanto que compartilhou não só a sua missão mas compartilhou o seu poder eu concluo aqui apenas fazendo uma observação como é que eu vou odiar aquilo que Deus tanto ama mas Deus tem um jeito de amar mas Deus nos ama como nós realmente somos e não como gostaríamos de ser Deus não ama a ilusão que você tem de si mesmo nem o seu projeto de ser nem a sua fantasia Deus ama você do jeito que você está agora com seus pensamentos até mesmo com as suas desmotivações até mesmo às vezes com a sua falta de confiança nele Deus ama você do jeito que você realmente é por isso amarmos a nós mesmos sabe o que isso significa? significa a gente se aceitar nos aceitarmos como nós somos como Deus nos aceitou apesar dos nossos motivos em contrário esses motivos que a gente constata em nós talvez você alinhe e faça uma relação de motivos para você não gostar de você mesmo o problema é seu porque Deus gosta te ama te aceita e vai defender você até o último momento da sua vida é dessa confiança no amor de Deus por meio dela que nós vencemos o medo da nossa vida naufragar é daí que vem a nossa força nós passamos a confiar em nós mesmos sem ilusões e sem depressões quem faz a experiência do amor de Deus gente não se acha mais do que é mas também não se menospreza vive a justa medida e essa confiança renova as nossas forças e nos confere forças inesperadas dei-vos poder de pisar em cobras e escorpiões Deus deu e sobre toda a força do inimigo coragem nada vos poderá fazer mal no entanto não é esse o motivo da sua alegria não vos alegreis porque o demônio cai diante de você ou porque você desaloja o vício ou porque você ajuda tantas pessoas por meio de uma força espiritual mas antes fique alegre porque o seu nome está escrito no céu diga isso agora com toda confiança porque Deus te ama diga o meu nome está escrito no céu tem um lugar no céu pra mim com o meu nome um cantinho pra mim com o meu nome Deus reservou um lugar pra mim junto dele porque ele me ama que maravilha de palavra que experiência que Jesus conduz aqueles setenta e dois queriam se alegrar pelo motivo tão pequeno mas Deus tinha tanto mais a revelar e era justamente a imensidão do seu amor o nosso nome está no céu obrigado Márcio pela palavra de hoje obrigado por esse alimento de hoje como nos faz bem esse encontro com Jesus a partir dessas palavras dessa partilha e que a canção agora que nós vamos cantar nos leve a oração nos leve a preencher esse sim a Deus e a nos mover a essa certeza e confiança confiança que nos eleva o nosso nome está escrito no céu e por isso nada nos poderá fazer mal amém o amor ele é a resposta para tudo por isso você nessa hora reze junto conosco com essa canção a partir de toda essa palavra que foi proclamada e tudo aquilo que foi despertado no seu coração o amor de Deus ele é maior do que tudo até mesmo do que os seus pecados até mesmo do que os seus limites daquilo que tem te acontecido e é esse amor que é te encontrar nessa hora que vai te dar todo sustento toda força pra você vencer e superar toda e qualquer dificuldade não, não, não há não, não há não há mal que me possa vencer pois tudo posso naquele que me fortalece tudo posso em Jesus Cristo Deus é maior Deus é maior que tudo que me acontece Deus é grande supremo o rei que a força desse nome que a força dessa presença a presença de Jesus em nossas vidas nos sustente e que o testemunho né Val como o Márcio bem frisou foi um testemunho que mudou que trouxe um outro testemunho foi essa evangelização partilhada aí nas redes sociais partilhada talvez no e-mail que também deu força pra essa nova vida que veio a partir do testemunho que você repetiu hoje né na verdade esse testemunho ela citou o de junho de 2020 quando ela estava de férias né mas foi um puxando o outro porque ontem nós tivemos tantos testemunhos também de pessoas sendo libertas do adultério agradeço a você que partilhou conosco tem outros aqui vou ler amanhã ao longo da semana que vem e continue partilhando o seu sagrado porque Deus tem agido no nosso meio quero mandar um abraço pra nossa amiga Vanessa Martins ela é evangelizadora porta a porta ela disse assim ô Val eu sou evangelizadora porta a porta e também estou fazendo um consórcio de 12 pessoas 12 clientes que contribui com o valor de 25 reais e ela disse que está sendo uma benção mas ela disse a benção maior é a canção nova nas nossas vidas Deus abençoe a cada um e obrigada pelo sim de vocês muito obrigada viu Vanessa então quer dizer que lá em Jarinu aqui no estado de São Paulo está também tendo consórcio aí com os evangelizadores porta a porta e vocês adquirindo os materiais Deus lhes pague um abraço para o Nivaldo para a Marjorie para a Miramar eu achei interessante que o Miramar ele disse assim Val eu estou doando pelo meu filho ele gostaria de doar mas ele não tem dinheiro então estou enviando comprovante de depósito obrigada viu a Márcia também está junto conosco a socorro um beijo para o Padre Nivaldo ele é de Três Marias no estado de Minas Gerais e ele diz bom dia a todos vocês da bancada do Sorrindo para a Vida gratidão pela vocação e dedicação de todos e ele é sócio viu gente ajuda a canção nova Padre Nivaldo Padre Nivaldo um abraço Padre muito obrigado viu tão bom quando a gente vê né muito legal os padres e são muitos viu são muitos padres que são sócios verdade padres que são sócios que participam que ajudam a canção nova porque entendem o trabalho de evangelização realizado na sua diocese na sua paróquia muito obrigado de todo o coração é um beijo para o Padre Clinton Padre Samir os pastores aqui o percentual é por isso que eu ajudo a canção nova do lado de lá e do lado de cá olha aí 58% alcançados faltando aí 42% minha gente nós temos crescemos 3% de ontem para hoje peço atenção a toda a família canção nova porque a gente já começa a virar já virou né sim para a segunda metade do mês agora é agilizar o passo né é hoje é dia 20 né então a gente precisa dar uma acelerada aí hoje é quinta-feira de adoração o nosso tempo é mais curtinho por isso que você já estava vendo a Val se despedir ali dizendo amanhã eu conto um pouco mais né a gente também amanhã a gente partilha um pouco mais mas é sempre maravilhoso quando nós damos um sim a Deus e ligamos aqui na TV Canção Nova e acompanhamos e pegamos a nossa a nossa Bíblia como é bom isso com certeza essa é uma experiência que com certeza o nosso fundador ele sonhou né de colocar a Bíblia na mão de todo mundo e o Sorrindo Pra Vida faz isso né graças a Deus quando a gente partilha na mão e no coração não vamos encerrar sem colocar à sua disposição os meios pra você ajudar verdade anote aí por favor contas.cansaonova.com ali tem todas as informações pra sua ajuda damos um incentivo aqui em relação ao Pix porque não tem taxa e é 7 segundos né 7 segundos chega pra gente pix.doação arroba cansaonova.com mas está lá no site contas.cansaonova.com você que quer fazer parte dessa família se inscrevendo como sócio evangelizador clube.cansaonova.com ou ligue guarde esse telefone porque ele serve pra todas as situações 0 código da operadora 12 3186 2600 0 código da operadora 12 3186 2600 inclusive pra adquirir os nossos materiais de evangelização dou uma dica aí pra você que é o livro do padre Jonas Abib eu ia falar agora muito bom aproveitando então aproveita já fala isso Monsenho Jonas Abib Pentecostes hoje faça você também uma experiência com o Espírito Santo estamos aí chegando no domingo de Pentecostes então está aí uma ótima proposta pra que você viva essa experiência e tem também um outro que é indicação aqui do nosso Davi departamento de audiovisuais esse livro do padre Joãozinho essa dupla já se acompanha há bastante tempo né padre Jonas Monsenho Jonas padre Joãozinho padre Zezinho mas esse aqui é do padre Joãozinho 50 dias com o Espírito Santo um novo tempo que pode mudar sua vida loja.cancionova.com você encontra esses livros os livros do Márcio Mendes os nossos vestuários nós começamos aí com todas essas dicas vamos lá porque a quinta-feira de adoração nos espera tem música tem oração tem o Santíssimo Sacramento tem missa vamos lá a gente encerra cantando aqui com o Fagner e com o Sapo até amanhã Sapo tem mais obrigado Fagner vamos juntos pois tudo posso naquele que me fortalece tudo posso em Jesus Cristo pois tudo posso naquele que me fortalece tudo posso em Jesus Cristo Deus te abençoe Obrigado.